Olá pessoal, tudo bem? Guilherme? Outra aula da disciplina de acionamento dos colados EEL e 24. Os cursos de engenharia elétrica, engenharia de controle e automação da Unifei do campo XKB. Dando o prosseguimento aqui aos nossos estudos. Nosso próximo ponto é para estudar o controle de velocidade do motor de corrente contínua. Nas duas últimas aulas eu falei sobre dinâmica da máquina e da regulação da máquina. Na aula de dinâmica a gente viu que o controle direto de velocidade, ou seja, fazendo, pegando a função de transferência, malha aberta, que relaciona com a duradoura. Na velocidade a gente viu que se a gente fizesse o controle, se a gente tivesse a velocidade, essa malha seria extremamente oscilatória. Teria alguns problemas e, portanto, não seria a solução que a gente utilizaria. Vimos na aula de regulação, estou passando aqui, que o controle mais eficaz para regular a velocidade, para chegar no ponto de operação com o conjugado de carga e a velocidade que a carga exige, com o conjugado que a máquina impõe e a velocidade que ela opera. A melhor maneira seria, variando a tensão de armadura, variando a tensão de armadura, porque seria a maneira mais eficiente. Adicionando resistência externa, a gente viu que eu tenho rendimento muito baixo, eu, na verdade, estou dissipando energia. E variando o campo, a gente perde bastante facilidade de regulação da máquina. A máquina de 60 é uma característica boa de regulação, ou seja, a velocidade é vazio e a velocidade encarrega plena, não tem uma diferença muito grande entre esses dois pontos. E variando o fluxo, eu perderia essa capacidade de pôr de regulação. Então, o controle do fluxo vai ficar restrito somente a operações acima da velocidade. Então, vamos começar. Vamos implementar o controle de corrente testes. Então, vou começar aqui com o fazendo, novamente o diagrama em blocos da minha máquina. Ele vai ser o ponto de partida. Então, aqui eu tenho a tensão VA. A tensão VA menos a força contra a matéria desinduzida, ela me dá, dividido pela imperação da máquina, então SLA mais RA, me dá a corrente de ar amado, que multiplicado pelo meu cafim, dá o conjugado que a máquina impõe. Isso, menos o conjugado de K, vezes 1 sobre JS. é a minha velocidade. A velocidade que eu realmente imponho com a máquina. E aí eu vi que a minha força contada com a matéria desinduzida, ela é proporcional à velocidade. Às vezes o meu cafim. Fechei aqui o diagrama da minha máquina. Vou fazer o diagrama do meu controle. Bom, a gente viu aqui, né? Então, para fechar o diagrama do meu controle, eu quero ter uma corrente de referência. Vou comparar aqui com a medição de corrente. O valor oficial dela. Se erro, se então o controle baseado em base de erro, eu passo aqui por um controlador. Esse controlador vai me gerar uma referência de tensão de armadura. Ou seja, um comando de tensão de armadura. Que vai ser feito por um dispositivo eletrônico de potência. Que vai ser realmente imposto à minha máquina. Então, eu tenho agora um dispositivo de eletrônico de potência para sintetizar essa tensão de armadura. Eu vejo que eu vou conseguir variar essa tensão somente quando eu utilizo um conversor. Então, esse conversor pode ser tira-estorizado. Então, vocês viram as pontes certificadoras controladas de eletrônico de potência. então, pode ser um reticador utilizado, por exemplo. Ou pode ser um conversor CCCC. Vocês viram lá a parte dos shoppers. Então, eu vou criar um barramento CCC e de lá vou derivar um conversor. Um conversor CCCC para realizar o meu controle. E aí, né? Entra alguma algumas filosofias que a gente já viu nessa disciplina. Vamos lá. Eletrônica de potência. Então, ela seria um dispositivo ou uma malha que está na minha malha de corrente. então, ela limita a velocidade da minha malha de corrente. A rapidez, a frequência de corte com que eu posso pegar a minha malha de corrente. E aí? Bom, se for um conversor tira-estorizado eu sei que o conversor tira-estorizado comuta com a frequência da rede. No caso monofásico ou no caso de fásico as comutações são três vezes a frequência da rede. Não em cada braço mas como eu tenho três braços eu consigo operar três vezes a velocidade da rede. Se for um conversor a base de transistores um chopper sei que eu consigo chavear os transistores a uma frequência mais elevada portanto consigo imprimir dinâmicas mais elevadas. Mas independente da frequência a velocidade que eu vou conseguir colocar aqui depende da frequência de corte da minha eletrônica de potência. E a gente vê o seguinte qualquer malha que esteja externa não pode interferir com o funcionamento de uma malha inteira quando eu tenho esse cascateamento. portanto a maior frequência da malha de corrente tem que ser menor de uma década da menor da malha de eletrônica de potência. É o mesmo que a gente viu do controle de movimento. Então eu preciso fazer com que a operação da minha malha de corrente seja a malha daquele de potência. ao fazer isso eu vou conseguir eliminar o efeito da eletrônica de potência. Não é que eu conseguir eliminar o efeito perdão vamos falar de um jeito melhor eu vou poder considerar que a minha eletrônica de potência é rápida o suficiente ao executar os comandos de tensão de armadura ao impor na planta o comando de tensão de armadura a ponto que eu posso considerar essa malha um ganho unitário ou seja o que eu coloco aqui aparece aqui de maneira instantânea é instantânea não mas eu posso considerar porque a minha malha vai estar atuando em uma frequência muito baixa bom mas eu ainda tenho um segundo problema feito essa consideração que é justamente a tensão aqui da força contra a motriz induzida depende da velocidade e apesar de não estar sendo mostrado aqui nesse diagrama o objetivo é fazer o controle de velocidade e eu vou fazer esse controle de velocidade numa malha mais externa malha de corrente a priori eu tenho aqui uma função que depende de uma que ainda não estou controlando a priori eu vou controlar depois depois que eu fiz o projeto da malha interna de corrente vou fazer o projeto da malha externa de velocidade então como que a gente vai tratar esse erro bom a gente sabe o seguinte que a gente vai fazer um controle de velocidade e que ele vai ser externa malha de corrente a gente não vai projetar o controle de velocidade vai ser mais a mesma velocidade da malha de corrente então eu sei que essa variação de velocidade vai ocorrer até posso saber como ela vai ocorrer mas a priori eu vou partir do pressuposto que eu não sei então quando eu pedir para a minha máquina aumentar ou diminuir sua velocidade eu vou estar diminuindo ou aumentando minha força contra a automotriz o que eu vou fazer então com essa força contra a automotriz eu vou tratar ela como se ela fosse um distúrbio veja bem ela não é um distúrbio ela depende de uma variável mas a fim de projeto da malha de corrente tratarei a minha força contra a automotriz como se fosse um distúrbio afinal a variável é a variável elétrica que eu consigo atuar é só a tensão de armadura então vou fazer com que essa minha tensão de armadura além de a queda impedância compensa também a minha força contra a automotriz reduzida então eu vou simplificar esse diagrama para fazer o controle da marca então eu vou pegar somente essa parte aqui eu estou circulando de vermelho ao fazer isso o diagrama vai de forma de referência vezes o meu controlador vai me dar um comando de tensão de armadura que vai ser prontamente imposto a minha planta para um dispositivo de energia de potência aqui eu vou ter a minha força desinduzida ver transferência impedância vai me dar aqui a minha corrente A então eu vou tratar meu E.A. como se fosse um gestor igual eu fiz na minha malha de velocidade tratando meu TL como sendo distúrbio quando eu falo só do controle de movimento a gente o TL como distúrbio ignorou essa entrada e exatamente isso que a gente vai fazer aqui então esse meu E.A. a priori é um distúrbio eu vou querer tirar a minha função de malha fechada I.A. por I.A. asterisco então vou tratar isso aqui como zero a fim de tirar essa minha função de malha fechada enquanto o distúrbio como que vai ficar essa função de malha fechada bom eu vou tudo que está aqui nesse ramo direto gc vezes a função de potência vezes a minha planta que faltou é um dividido por toda impedância então vou ter essa malha direta dividido por um mais zero a gente vai ver a fim de projeto isso aqui vai ser considerado um então vou ter assim vou ter gc vezes a minha planta um vezes LAS mais RA dividido por um mais XS LAS mais RA então essa aqui é a minha função de malha fechada função com o trabalho falta aqui para eu ter toda a função de assomência exposta determinar como vai ser o meu gc ele vai assumir duas formas possíveis a primeira gc ele vai ser somente um ganho do tipo proporcional a segunda não é muito complicado mas é mais complicado que a primeira vai ser um ganho proporcional mais um ganho integral que é um controlador do tipo P um controlador controlador do tipo PI bom vamos lá quais são as vantagens e vantagens de cada caso vamos começar com o controlador proporcional controlador proporcional né como vantagem eu tenho primeiro ele é muito mais simples né minha função vai ser mais simples e e portanto né é mais fácil calcular é mais fácil também né de eu não cometer algum tipo de e fazer com o sistema fica instável então eu tenho essas vantagens como desvantagem eu tenho o seguinte essa malha né quando eu coloco um ganho proporcional apenas ela não vai ter né capacidade de seguir a referência né de maneira correta a minha malha assim se o erro for zero né atenção VA vai ser zero essa malha sempre tem que operar com ele então nunca vou conseguir sintetizar a tensão a corrente de referência para esse erro não ser zero né esse ganho deveria ser infinito ou seja um muito baixinho se produzir a tensão de armadura capaz realmente de um capítulo muito muito grande atendendo para o infinito a gente sabe que isso traria a estabilidade da minha malha né então tem esse problema bom pra muita gente isso não é um problema por quê não tá desenhando aqui mas essa malha o objetivo não é controlar a corrente o objetivo é controlar a velocidade eu quero que minha máquina gire a uma determinada velocidade a velocidade vai estar externa a malha de corrente então se essa malha de velocidade externa não tiver erro significa então que eu tô impondo a velocidade que eu quero malha de corrente operar com erro apriora um problema muito grande desde que eu consiga garantir que a tensão VA aqui de comando tem um limite ou seja isso que eu coloco aqui algum tipo de saturador nesse meu controle a tensão de armadura ser sintetizado no passado o limite de operação da marca é pior e operar com erro não é não é vamos dizer assim inaceitável né não é bom não é bom mas não é também aceitar visto que o nosso não é controlar a corrente diretamente é um passo para fazer o controle de velocidade objetivo de velocidade que a gente vai ver eu posso solucionar aqui a malha de corrente então muita gente defende que o controle de velocidade seja somente do tipo proporcional bom apesar de acontecer proporcional de ter uma malha externa né uma malha externa assim não pode ter é às vezes muito bom né que você trabalhar com erro muito grande né seria bom que você seguisse realmente a referência ou seja você está falando que a corrente da marca precisa ser 5 amperes então você tem 5 amperes ao trabalhar com erro acontecer com erro a corrente da marca tem que ser 5 amperes mas se você tiver ganho proporcional pra pra ter né todo toda essa essa diferença aqui a minha malha externa de velocidade vai soltar um comando de corrente muito maior do que realmente precisa né a malha com ganho proporcional ela precisa operar com erro então acaba que eu posso também sobrecarregar o cálculo né do meu de velocidade às vezes é bom não alterar erro na malha de corrente pronto resolvi isso colocando o calador do tipo pay o que eu vou pagar por isso bom eu tenho uma malha mais complexa né uma malha com mais polos e talvez por justamente ter mais polos é uma malha que vai ser mais complexa e que talvez até né se eu do pressuposto né do princípio de polos luminantes uma resposta menor é uma resposta a banda de passagem menor e talvez acaba atrapalhando o meu a gente vai corrigir isso mas independente do que eu tenho essas duas opções e então eu vou calcular o meu controle para essas duas opções a gente vai começar primeiro com o ganho proporcional né que é o mais simples e começando com o final a gente vai inclusive tirar algumas conclusões né então eu vou ter que minha função de malha fechada vai ser Kpc dividido SLA mais Ra dividido por 1 mais Kpc dividido por SLA mais Ra né Tô falando muito né tem que me policiar bom SLA mais passar pra cá tudo vai ficar sobre o mesmo denominador vou conseguir com o denominador do numerador aqui e o denominador desse denominador aqui da parte parte então vou ficar com Kpc dividido por SLA mais Ra mais Kpc né colocando SLA aqui em evidência eu vou ter APC dividido por RA dividido por S mais S mais RA dividido por LA isso aqui no menu da fechada o que que isso quer dizer né bom isso aqui é uma consciência de primeira hora cuja frequência de corte é Kpc mais RA dividido por LA então seleciono minha frequência de corte né a que eu que que para respeitar os limites ali da minha eletrônica de potência né então minha frequência de corte vai ser a frequência da eletrônica de potência dividido por 10 e com isso eu tiro que meu ganho proporcional vai ser RA vezes essa frequência de corte menos RA posso fazer essa muitas vezes né se for muito pequeno se o RA for muito pequeno a gente até se o RA só fica LA mas só se o RA for muito pequeno aqui vai ter dois casos né de maneira geral né o que que vai acontecer o RA é muito pequeno quando a máquina for muito grande né a máquina for crescendo em potência né se a armadura vai cair porque eu vou trabalhar com energias maiores correntes mais elevadas então eu preciso diminuir a armadura né muito mais eficiente né você vai projetar a máquina para ser eficiente tratando com grandes blocos de energia além do que né a gente tem também que você não cair demais né eu vou ter problema com o restreamento da máquina eu vou começar a ter muita perda na resistência né e aí vai acabar que minha máquina vai ter que crescer a área dela e por consequência o volume dela para melhor calor e restriar a máquina então acaba aqui o projeto para esse RA aqui tentando minimizar o máximo do SRA máquina de pequeno porte né às vezes eficiência não é talvez o primeiro parâmetro né projeto construtivo porque não vai tratar com grandes blocos de energia então acaba que esse RA pode ser maior bom enfim de maneira geral tá não é sempre mas eu na verdade aproximar essa frequência aqui da minha KPC de maneira geral KPC vai ser bem maior do que o RA por que bom se a gente tá falando de uma aplicação de grande potência de maneira geral a frequência aqui vai ser baixa eu vou tá falando de um conversor tira historizado então eu vou ter uma frequência de corte muito elevada até mesmo porque o meu conversor tira historizado não consegue ele muito rápido mas a gente sabe também que a resistência RA é muito pequena então acaba que o KP em termos de ordem de grandeza vai ser maior do que o RA em muitos dos casos né se for pequeno então esse RA não vai ser tão pequeno assim porém porém a gente manejar as aplicações né com máquinas pequenas elas não são aplicações que em circuitos tiros historizados e sim circuitos transistorizados então vou usar transistores para fazer controle da minha máquina e a gente sabe que transistores eu consigo comutar frequências mais elevadas a frequência de corte da minha malha de corrente pode ser maior ela sendo maior meu ganho proporcional será maior de maneira geral um âmbito absurdo considerar aproximação que a malha da coisa de corte dessa malha passe a ser KPC sobre LA por fim o que a gente também pode tirar a gente sabe mal ou bem e aqui não vai ter tanto mal vai ser assim muito uma mal direta mas o que a gente está fazendo aqui também quando coloca esse ganho proporcional é que a gente está diminuindo a constante de tempo elétrico a gente viu que a constante de tempo elétrica é LA sobre RA à medida que a gente faz uma constante de tempo então vou chamar aqui de linha que é LA mais o ganho proporcional eu estou diminuindo a constante de tempo elétrico e portanto eu estou me afastando da condição de oscilação que a gente viu a gente viu lá que a condição de oscilação era quando a constante de tempo elétrica se aproximava da constante de tempo eletromecânica a constante de tempo eletromecânica é maior os circuitos eletromecânicos eles respondem de maneira mais lenta os sistemas elétricos mas à medida que o meu sistema cresce de potência a minha consciência de tempo elétrico se aproximava da consciência de tempo eletromecânica com isso a gente abaixa bastante a consciência de tempo portanto sai dos casos de oscilação portanto implementar o controle de corrente o frigide dos ovos também vai fazer com que meu sistema em malha fechada seja menos o selato a conclusão não é tão direta igual eu estou fazendo aqui não mas é o que vai acontecer depois que a gente tirar essas duas malhas a gente tira certinho todos os polos de todos os sistemas em malha fechada e isso vai ficar mais por volta a gente pode pensar não é tão absurdo bom vamos lá esse meu G vou continuar aqui terminar a malha de corrente vamos para o segundo caso segundo caso é quando o GC era um controlador do tipo P então esse meu controlador do TI lembrando que minha função malha fechada de forma aqui GC de S dividido por S MA MAIS RA dividido por mais GC de S S MA MAIS RA quando eu substituir GC para uma função PI eu vou substituir dessa forma KPC S mais KIC G S eu vou a seguinte função extracionista eu vou ter aqui KPC KPC XS mais KIC C dividido por S vezes S S LIA tudo isso dividido por 1 mais eu repito isso daqui KPC XS mais KIS dividido por S vez essa né tira aqui né o mínimo múltiplo comum né tanto a função de descendência do numerador quanto a função de descendência do denominador vai ficar com o mesmo denominador as duas eu posso cancelar então esse aqui vai ficar tudo sob o mesmo denominador KPC vezes S mais C dividido bom aqui vai ficar S ao quadrado do LA mais SRA mais tudo isso então S ao quadrado LA mais S que multiplica bom S vai estar multiplicando RA e o KP então vou ter RA mais KPC mais KIC Dessa forma aqui como que eu calculo aquela mesma história né que a gente fez com a malha de velocidade lá no controle do movimento né escolho duas frequências ômega 1 ômega 2 esse denominador aqui S mais ômega 1 mais ômega 2 S mais ômega 1 vezes ômega 2 e comparo aqui né então para fazer a comparação até eu vou fazer isso aqui agora né eu deveria colocar aqui o LA em evidência quando eu colocar aqui o LA em evidência esse aqui vai ficar S2 e tudo isso daqui dividido por LA né esse aqui também vai ficar dividido por LA esse aqui também vai ficar dividido por LA e aí eu faço a comparação né e aí eu tiro né que meu KP vai ser SLA ômega 1 ômega 2 menos RA e que meu KI vai ser LA é isso pegão pegado isso então eu teria aqui cálculo dos meus controladores porém porém eu vou definir ômega 1 por exemplo na frequência mais rápida ela vai ser dez vezes a frequência de potência então ômega 2 para tal vai ser então sem ver que a frequência de potência então eu tô colocando aqui a minha corrente para responder uma frequência que é cem vezes menor que a frequência da eletroma de potência será que vale mesmo então operar a malha de potência sem erro faz uma velocidade cem vezes menor que a velocidade da eletroma de potência seria melhor operar a 10 vezes eu teria uma banda bastante muito maior para a minha malha de velocidade será que usar um ganho pênalti seria melhor nesse caso bom se eu fizer essa que é muito comum para a planta mecânica ela vai ser pior vai ser pior do que do que só o ganho proporcional mas eu posso tentar fazer uma maneira diferente tá então vamos imaginar o seguinte né vamos imaginar que a minha função né pi né gpe mais esse dividido por s ela tenha a seguinte propriedade a razão entre o ganho kp e o ganho k-i vai ser dividido por r-a então eu vou fixar a razão entre o meu ganho proporcional e o meu ganho integral de maneira que de maneira que a razão entre esses meus ganhos obedeça a essa razão aqui entre a indutância e a resistência de armadura então quando a gente pegar aqui a malha direta né eu vou ter o seguinte na malha direta na malha direta né só a malha direta tá pessoal eu tinha a função do controlador vezes um sobre SLA SLA mais r-a então o que que eu vou ter fazendo isso eu vou ter aqui então a PCS mais KIC dividido por r-a impedância aqui da armadura o que que eu vou fazer né eu vou eu vou eu vou colocar Kp em evidência e o LA em evidência ao fazer isso o que que eu vou ter eu vou ter Kp multiplicando S mais KIC dividido por Kp dividido por S vezes quando eu colocar aqui o LA em evidência 1 sobre LA multiplica S mais RA sobre LA bom KI sobre Kp vale o que né aqui eu coloquei o contrário né então vou colocar KIC sobre Kp então vai ser o contrário vai valer RA sobre LA né então esse valor aqui é igual a RA sobre LA então no frigir dos ovos na minha malha direta eu vou ter a seguinte função vou ter esse Kp dividido por S por S vezes 1 sobre LA então vou ter Kp dividido por S vezes com esse numerador aqui que é S mais RA sobre LA a gente vai de maneira forçada fazer com que essa razão não seja igual dividido por S mais RA sobre LA ou seja isso aqui é 1 então quando eu tenho aqui em malha direta era isso tudo aqui e tal eu posso simplificar toda a minha malha direta aqui para Kp dividido por S vezes LA posso substituir por isso daqui a única coisa que eu preciso fazer é que isso daqui seja verdade isso daqui é verdade a minha malha direta vai ser simplesmente Kp dividido por S LA então a minha função de transferência de amada vai ficar malha direta Kp dividido por S LA 1 mais a minha malha direta resolvendo isso esse aqui vai passar 1 vai ficar tudo com menos Kpc dividido por S LA Kpc isso daqui vai ser Kpc dividido por LA vezes mais Kpc dividido por LA essa função de transferência resultante ela é extremamente parecida com a função de transferência quando eu tinha apenas o controlador proporcional ela é muito parecida e a gente viu que em termos práticos como a gente pode ignorar a residenção de estimadura que talvez em termos práticos não tenha diferença quase que perceptível quase que nenhuma então olha só eu estou usando o controlador do tipo proporcional mais integral mas agora a resposta nossa malha a minha é igual a que eu tinha só usando o controlador proporcional e a frequência de corte vai ser somente né dez vezes menor que a frequência é o limite pelo menos né então né isso aqui é uma função frequência de corte kp sobre la eu vou ter que meu kp cla vezes omega c ou seja né eu consigo ter uma função de preferência com a mesma velocidade que eu tinha usando só o tipo proporcional para isso né meu kp vai ser isso como eu tenho que respeitar né essa condição aqui né condição de kp igual a la dividido por ra então eu vou ter aqui né o meu né meu kp vai ser ra vezes omega c né quando eu dividir o kp pelo kp eu vou ter o l dividido pelo r né então fazendo esse truque eu consigo fazer a minha malha de corrente perdão de corrente responda numa velocidade extremamente elevada né meu omega c aqui vai ser a frequência da temperatura de potência de 10 e tem uma característica de primeira ordem ou seja não tenho meu mostro oscilação e tenho a capacidade de rastrear dinâmica então Guilherme vou usar então ganho proporcionar uma proposta pessoal vou usar o PI vou usar essa técnica né muito bom essa é uma técnica que muita gente principalmente da área de controle de fazer cancelamento de polo da planta com zero do polo por N motivos por exemplo porque eu tenho uma incerteza na minha planta né quanto que vale o LA quanto que posso medir o ensaio mas muda com a temperatura muda com a operação então eu não tenho muita certeza como ter certeza desses valores exatamente porém apesar de tudo se os valores forem próximos se eu fizer bons ensaios e conseguir determinar esses valores esse erro meu controle consegue compensar e mesmo assim ter uma boa característica de não ser uma técnica que a gente deva utilizar de maneira ampla né para sistemas elétricos né que resistência não é um algo incomum né então uma outra área que não tem nada a ver com muito com máquinas né mas tem a ver com controle também né usando dispositivos de potência renovável por exemplo fotovoltaica né quando jogar a energia do painel na rede elétrica em geral faço isso pela conexão de um filtro né resistência mais e não é comum você ver esse tipo de consideração para fazer o controle de consideração ele tem algum efeito prático né e a gente tem que saber quando a gente pode usar nesse caso aqui a gente pode né vai pagar o preço né de não ter uma resistência da armadura certinho então não vai ser exatamente essa opção de primeira ordem bonitinho mas vai ser suficiente se eu tiver se eu realizar um bom e sai na minha mano se eu não souber o valor do meu RA e do meu LA se método que eu apresentei não faz sentido porém né parte do pressuposto que eu preciso saber os valores do meu para conseguir realizar né e não só somente para esse caso aqui né que eu fiz essa consideração até para esse caso aqui primeiro caso que é mais amplo né eu preciso saber o valor né os parâmetros da minha máquina então essa consideração aqui é uma maneira que a gente tem de melhorar né a resposta da minha malha e ter um controlador de me garantir erro de estacionário zero né para condições em que eu tenho somente um valor contínuo na referência de corrente que é o nosso caso a gente está falando de máquina de corrente contínua vai ser um valor contínuo tá os ganhos vão ser calculados dessa maneira né e com isso né olha só a característica de malha fechada eu vou continuar tendo todos aqueles ganhos que eu tinha com quando eu coloquei o só ganho proporcional eu mostrei que proporcional faz com que a constante elétrica da máquina né ela diminua ou seja ela fique mais rápida afastando então a eletromecânica e portanto da condição de operação oscilatória da máquina então vou acabar o vídeo aqui já está louco falei aqui somente do controle de corrente ele não é o fim né ele é só uma parte que é o controle de velocidade que eu preciso passar por ele né então encerro aqui essa aula e na próxima aula eu vou tratar do controle de velocidade muito obrigado pela atenção e até a próxima aula e aí Obrigado.